Palma da mão Aconteceu naturalmente, que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, abenca o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai rolar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça